Música Olá, se a todos bem-vindos às lives de hoje Hoje é domingo e tem live para você curtir aqui no Youtube Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários Sem mais enrolação, vamos conferir as lives deste domingo, dia 7 de fevereiro Confira E às 12 horas teremos a live com o DJ Márcio Fernandes Aqui no Youtube, às 12 horas, DJ Márcio Fernandes E o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje Confira a próxima E às 18 horas teremos a live com o Bárbara B Bárbara B aqui no Youtube, às 18 horas, o melhor do MPB Vamos para a próxima E às 19 horas teremos a live com o DJ G Sample Aqui no Youtube, às 19 horas Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, confira a próxima Você que gosta de futebol, também teremos a transmissão Flamengo e Bragantino Aqui no Youtube, às 19 horas e 30 E o link vai ficar aqui na descrição, confira a próxima No Instagram teremos a live Tereza Cristina Tereza Cristina, no Instagram, às 22 horas e 30 E aí, faltou alguma live? Acha que faltou alguma live? Comenta aí com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo Se você é novo aqui, se inscreva-se no nosso canal Deixe seu like para fortalecer o nosso canal E segue lá no Instagram, juniodevulgaçõesoficial juniopontes21 Sejam muito bem-vindos e até a próxima E aí, se inscreva-se no canal